Olá, família do YouTube! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é terça-feira, né? Tá o dia gostoso por aqui e o barulho continua nos fundos. Mas eu quero estar aí convidando você que faz parte, que é membro dessa família, né? E os que não são, por favor, ó, se inscreva aí pra fazer parte dessa grande família, né? E eu quero estar te convidando pra acompanhar a reforma aí do quarto do meu filho, né? Já fiz a reforma do meu quarto, inclusive quem não acompanhou, quem não viu, tem três vídeos aí mostrando a reforma, né? Os passos que a gente fez lá, a modificação do meu quarto e ficou lindo, gente! Hoje eu vou estar compartilhando a estota do piso, né? Eu retirei também o papel de parede dele, mas ficou bacana, né? E, gente, eu quero pedir desculpa aí quando meu marido, ele não gosta de aparecer no vídeo, eu não sei se eu já falei isso antes, mas eu acho que eu já falei, ele não gosta de aparecer no vídeo, ele tem vergonha, mas mesmo assim eu procuro filmar só os braços dele, de vez em quando pega ele, né? Mas é isso mesmo, né? E agora que ele já tá deixando ainda aparecer mais, né? Gravar mais ele. Mas é isso aí, qualquer coisa vocês pedem aí no comentário pra ele aparecer, pra ele falar mais, porque ele é super tímido, né, gente? E eu espero que vocês continuem comigo, se inscrevam aí no canal, compartilhem esse canal, gente, deixem mensagens, likes, tá? E eu sou agradecida a cada um de vocês, tá bom? Então vem comigo pra mais um vídeo, vem! O antes, né, do quarto do meu filho, tá assim, ó. Não reparei a bagunça, porque o material tava tudo aqui já, pra gente mexer, ó. Isso aqui eu limpei lá o quarto, né? Então, desocupei aqui o que eu pude. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer a cama pra cá e vou começar a nivelar o rejunte, né, ali do... Do piso embaixo da cama, aí eu faço toda essa parte aqui. Depois que secar, eu jogo pra lá e começo aqui. Porque eu quero tirar também o papel de parede, tá, gente? O papel de parede aqui vai sair, ó. Entendeu? Pra gente tá ajeitando aí. Então, vamos lá iniciar, né, essa transformação do quarto do meu filho. Gente, o barulho tá demais ali fora. Não tem como eu tá gravando muito. Eu vou tá iniciando retirando o rodapé primeiro, tá? E depois sim, retirando o papel de parede e depois nivelar o piso. Já tirei o rodapé aqui, ó. Sou eu mesmo que tô tirando, tá, gente? Até rasguei o papel de parede e por... Até aqui já foi feito, ó. E por incrível que pareça, gente, esse papel, que eu achei que fosse dar trabalho, foi muito rapidinho. Eu tirei a seco. Porque como eu tava tirando o rodapé, eu via que a pontinha tava arrebitada, aí eu vim tirando. Olha aqui, ó. Pra vocês terem noção, olha aqui. Esse é o nacional, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? E a parede está limpinha. Ó. Que facilidade. Tá vendo? Viu? Agora vai ser bem, graças a Deus. Até o rodapé, gente, foi mais fácil. Aqui, ó. Deixa eu segurar aqui. Ó. Depois eu vou tirar lá. Mas, nossa. A parede já tá outra. Né? Eu gosto desse papel. Gostei muito, tá, gente? Eu achei ele muito bonito. Foi logo quando eu mudei pra cá que eu instalei. Vou tirar aquelas prateleiras. Vou modificar tudo aqui, tá? Então, é isso. Vamos lá, gente. Eu não tô filmando muito porque minha bateria acabou. E eu tô filmando aqui com o celular. Mas, vamos dar continuidade nisso. Então, pessoal. Como eu já mostrei, né? Aqui eu já tirei tudo. O papel de parede, tudo. Só faltou a única parte que eu vou molhar é ali, que tá bem grudadinho. Né? Ali. E aqui, ó. Só, gente. Esses rabiscos também tem que tirar. O restante saiu tudinho. Ali eu já tirei também o rodapé atrás da porta toda. Por quê? Mais tarde eu vou ajudar esse lixo e eu vou começar o rejunte por aqui. E nessa área aqui, né? Nivelar. Agora eu vou fazer uma pausa pra almoçar, né? Aqui, pessoal. Eu coloco aqui, né? Não. Aí eu venho raspando porque aí depois eu tiro o excesso. Um paninho. Aí fica limpinho o piso. Pessoal, outro dia por aqui, né? Aqui tem que vai ser as... Aqui nesse quarto a gente vai fazer por partes, porque eu não tenho onde colocar a cama, né? Que meu quarto já tá ocupado. Mas aqui, como é cama de solteiro, né? Aí dá mais espaço pra gente fazer. Ontem eu fiz lá, né? Daquele pedacinho ali pra lá, final. E tirei o rodapé tudo, né? Daqui, dessas partes de lixo. Hoje eu iniciei aqui, ó, nesses dois e pra baixo. Ali é o papel de parede que eu tenho que jogar fora. Juntei o entulho aqui nesses baldes pra gente descartar. Aí varri e rejuntei aqui, ó. Tô deixando puxar um pouquinho. Aí vim até essa área aqui, ó. Aqui eu já tinha feito, né? E ali também já tinha feito. Aí tem esses quadrados todos. Aí com duas, três horas, seca, gente, aqui. Secando. E hoje tá o dia quente. Secando, eu chego a cama pra cá. Tiro aqueles papéis, né? Tem que achar uma sacola pra jogar fora. Coloco a cama pra cá. E só falta a parte, então, ali. Da cama e embaixo da bancada. Que fica ali. Aí eu vou desparafusar depois o painel. Tentar desemparafusar o painel. Tirar aquelas prateleiras, que eu não vou querer mais lá. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Tirar o restante do papel de parede. Mas eu vou jogar água aí. Aí aqui já tá tudo feito, ó. Direitinho. Porque a gente tem uma caixa ainda aqui. De revestimento, né? Do piso vinílico. E dá pra iniciar bem. Porque eu vou continuar o desenho de lá. Ali, ó. Bem pra cá. Do corredorzinho. Bem pra cá. Né? Vou continuar aqui. Aí eu acho que pega até esse quadrado todo aqui, ó. Acho que vai pegar até a porta do banheiro. Tudo isso aqui vai pegar. Então, se der hoje, eu ainda colo. Mas eu tenho que ir no mercado. Então, não sei se vai ser hoje. Mas, vou tá colocando, né? Essa parte toda. E eu tenho que ligar lá pra loja, pra Leroy, pra ver se já chegou os pisos e o restante. Porque aí, no final de semana, daria pra fazer, completar e encerrar essa parte aqui. A pintura, eu ia deixar por último, né? Porque eu tenho que tapar aqueles buracos ali. Eu vou tapar agora com massa corrida. Tirar o restante do papel de parede. Tirar essa prateleira e deixar livre a parede. Olá, pessoal. Outro dia por aqui, né? A gente vai aproveitar. Já rejuntei tudo, tá, gente? Rejuntei ontem. Deixei secar. Passei pano agora, ó. Aí fica tudo certinho aqui, ó. O nível. Então, assim, facilita mais pra colocação do piso. Tiramos o rodapé. Meu marido tirou o restante que faltava aqui embaixo. Então, só falta agora colocar mesmo o piso. Mas a gente vai iniciar por aqui, tá? Que vai dar continuidade aqui ao corredorzinho, ó. Tá vendo? A gente vai dar continuidade. Vai fazer essa parte até aqui. Pegamos já o piso na Leroy. Chegou já. Graças a Deus, chegou. E a gente vai encerrar. Eu acho que hoje termina a colocação do piso. O rodapé, eu acho que não. Não vai dar tempo. De colocar. E a gente coloca um outro dia. Até porque eu acho que acabou o silicone. Tem que comprar. Aí só durante a semana mesmo. Mas então é isso, ó. Fica direitinho. Já passei um paninho. Já varri bem. Rastei. Onde tá mais alto um pouquinho, né? E a gente vai dar início aqui a instalação. Então, tá gente? Tchau. 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 Então, pessoal, terminamos aqui a instalação do piso aqui do quarto do meu filho, ó. Aí, gente, ficou tão bonito. Tenta dar o melhor acabamento possível, gente. Ali, ó, parece até que o móvel tá em cima do piso, né? Mas a gente, meu marido cortou direitinho, ó. Entendeu? Fez os cortes direitinho. Já colamos também o rodapé, né? Então, estamos utilizando essa cola, gente, Kizafix, né? Essa daqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui, ó, o galão de R$3,600, da Kizafix, eu comprei lá na Biplast. Ela não danifica o piso, alto rendimento, secagem rápida e baixa o dobro. Alto desempenho de colagem. É um tipo de adesivo, gente. Muito bom. Aqui, ó, calamita da porta do banheiro. Então, ficou assim o quarto do meu filho. Aqui a cama desmontada, gente, ó. Tá uma bagunça só. Ali, ó. Aqui, gente, nessa... Nesse quarto... Eu não sei se eu falei... No outro vídeo eu não falei, mas no meu quarto eu gastei... Gente, foram quatro caixas e cinco réguas. No meu quarto. Aqui eu gastei três caixas. Quatro ali. Foram três caixas. E três caixas e meia. Vem dezesseis em cada caixa ali, né? Acho que foi isso mesmo. Três e meia aqui e quatro e cinco réguas no meu quarto. O rodapé certinho também, tá? Os que eu comprei aqui foram... Então, foram quatro da rodapé certinho. Então, eu fiz o cálculo certo. E, gente, nessa parede... E nessa... Vou ver se eu deixo pro próximo vídeo, né? Que é onde eu tirei o papel de parede. Vou ver aí o que eu vou fazer com ela, tá? Mas vai ter um diferencial aqui. Bom... Pelo menos eu espero, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês me perdoem pelas imagens. Tô tentando gravar o máximo que eu posso. Mas até gravei mais. Meu marido está instalando aqui o piso. Pra deixar a imagem aí pra vocês, tá bom? Então, não esqueçam de compartilhar aí o vídeo, tá, gente? Deixar aquele like. E até a próxima. Tchau! Tchau!